Oiê, finalmente! Todo mundo que tava ansioso, que queria me ver testando, né, fazendo a resenha aqui desta aquarela da Artus Este dia chegou Eu levei bastante tempo pra conseguir comprar essa aquarela Porque eu tava esperando conseguir alcançar a minha meta de apoio Lá na minha plataforma roxinha, onde eu faço lives de aquarela ao vivo Então a galera super me ajudou a conseguir chegar nessa meta Se você quiser me ajudar financeiramente com esse apoio Tem o link da minha plataforma roxinha lá embaixo Eu já tô com 552 inscritos, então tá dando super certo Tem bastante gente legal que gosta do meu conteúdo lá na roxinha Pra poder assistir as lives Geralmente eu faço lives trabalhando também, de pomodoro Aquarelando, desenhando e tudo mais Então, algumas lives que eu já andei acelerando e postei aqui no Youtube Elas vêm lá da outra plataforma E as lives não aceleradas ficam todas lá na plataforma roxinha Então quem quiser me ajudar financeiramente tem a nossa meta de apoio Tem também a opção de doação, então eu vou deixar o link Como eu tinha mencionado antes, aqui embaixo Pra quem quiser me ajudar pra próxima aquarela Pra eu comprar e fazer resenha aqui no canal, tá bom? Eu separei aqui do meu sketchbook de aquarela Algumas folhas pra eu poder fazer os testes com a tinta E alguns pedacinhos também de papel de aquarela Pra poder passar as tintas e fazer o teste das cores e tudo mais, tá? Geralmente a galerinha sempre me pergunta Lá na minha loja da Shopee eu tenho os meus produtos à venda Tanto de sketchbook de aquarela quanto bloco, sketchbook, bullet journal, prints e tudo mais Na Shopee tem frete grátis Então qualquer produto meu que você for comprar lá na loja Você consegue comprar usando frete grátis pelo aplicativo, tá bom? Então esse aqui é um sketchbook que eu uso no caso Só pra fazer algumas testes com as várias tintas aqui Pra poder fazer a resenha pra vocês Mas geralmente a gente tem lá na loja Sketchbook de papel monval, aquarela XL E outros mais que eu vou anunciando por lá, tá bom? Então vamos lá A consistência da tinta parece uma pasta de dente Só que um pouquinho mais fluida Lembrando que as bisnagas de aquarela d'arte Tem 6ml Ao meu ver, essa tampinha aqui de plástico Ela é fácil de tirar Mas ela enrosca pouca coisa Então dá a sensação que ela vai sair sozinha Eu acho que ela podia enroscar mais vezes Pra prevenir que a tampa saia, né? Esse aqui é o marfim Vou deixar aqui Amarelo bem clarinho Meio opacozinho Se precisar de mais tinta eu vou colocando depois A aquarela é legal porque ela rende bastante Vamos ver se essa rende também Eu não vou usar o preto e nem o branco Até porque a gente não costuma usar essas cores na aquarela Então eu vou pegar as cores E puxar Pra ver como que ela faz o degradê Como que ela reage Então eu vou pegar aqui O nosso magenta Ele dissolve bem na água aqui É bem forte Lembrando que depois eu vou mostrar o resultado Dessas manchas aqui todas secas O amarelo De Mário O azul ciano Esse azul ciano tem uma textura Que lembra bastante o guache Mas vamos ver como ele se comporta Durante todo o processo Azul tem um mar Verde o musgo Colocar esse papel Aqui pra trás E deixar secando Quando ele estiver seco eu volto Nosso vermelho Escarlate Nosso verde profundo O nosso terracota O nosso terracota O nosso amarelo bem clarinho Que é o marfim E o nosso amarelo bem clarinho 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 E aí a gente vai fazer o teste E aí a gente vai fazer o teste da transparência E aí a gente vai fazer o teste da transparência E aí a gente vai fazer o teste do 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 Tchau, tchau. 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 Eu tô aqui riscando com caneta Nankin em formato brush. Tchau. 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 relação à sua transparência, quanto mais transparente ela conseguir ficar melhor. Então eu vou colocar água pura aqui espalhando pelo papel específico para aquarela e eu vou tentar aproximar o máximo que eu puder da minha câmera para a gente conseguir prestar atenção em como essa aparelha reage numa superfície molhada. Eu dei uma leve escurecida aqui na câmera para ver se a gente consegue visualizar melhor e esse é o máximo que eu consigo aproximar. O meu magenta acabou, vou colocar um pouquinho mais e ela expande relativamente bem mas logo ela para. Vou testar o amarelo, não expandiu tanto. O ciano não expandiu nada. O azul ultramarino expandiu ok. Nosso verde musgo expandiu ok. O vermelho não expandiu muita coisa. O verde profundo tem pouquinho, vou colocar mais. É... Não expandiu muita coisa, o nosso marromzinho, deu uma expandida razoável, o nosso marfim, e o nosso ocre. Também não reagiu lá muita coisa, vou passar uma água perto, isso aqui vamos ver se desperta. Quando passar água a tinta dá uma ativada, mas não reage muito. O verde até já deu uma sumida aqui, o azul ciano não teve muita reação na relação da expansão da parte deles, ficou uma mancha em volta, mas é uma expansão tímida. Vou colocar um pouco mais de marfim aqui para ver se a gente consegue fazer alguma coisinha a mais. É, mesmo puxando um pouco de água não acontece lá muita coisa. Vou tentar colocar o ocre, porque apagou bastante ali no mesmo molhado. E aí Bom, vamos ver como é que a aquarela fica seca, né? Beleza, aqui então já secou o nosso, nossa caneta nanquim, eu vou colocar aqui e fazer os testes. Deixar ele mais grossinho e dar uma leve puxada, fazer isso com todas as cores. Deixar ele mais grossinho. Vamos derrubar mais grossinho e drumar. Doce e FartINGS Uma puxadinha! Foi pra alluded, grupo saving. Pode soprar o marco, dá um pouquinho mais! Um pouquinho mais, Música Música O nosso verde escuro Música Música O nosso marronzinho Música O nosso ocre E o nosso marfim Música Agora expandiu Então talvez o meu papel ali Era o que? A textura parecia um oval Estranho O verde musgo Expande bem Aí sim hein O verde mais forte Amarelo ocre Amarelo ocre O amarelo é mais timidozinho Não expande tanto É bem mais ou menos Música Deixar ele secando aqui Música Magenta Música A textura amarelo de novo Esqueci o marfim que eu não testei Música É o marfim expande Me dá pra ver pouca coisa dele Música Esse verde aqui foi bem pouquinho Música 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 E finalmente estamos aqui com as nossas aquarelas secas Elas tem uma cara de guache em algumas cores Mas no geral elas tem uma transparência bem legal Ela faz um degradê ok Eu achei bem interessante essa aquarela Música Esse aqui é a segunda folha O nosso amarelo clarinho Que é o Marfim Ele é muito clarinho Super clarinho E ele é bem opaco O vermelho também é bem potente Também é opaco O nosso marrom também é super opaco Não sei se eu consigo pegar um brilho dele aqui Nem tem brilho que é tão opaco que nem aparece Mas é mais ou menos isso Eles conseguem ficar bem transparentes E antes que eu esqueça Lembrem-se de se inscrever no canal Para verem mais conteúdo de aquarela Aqui Me ajudem a ensinar o YouTube Que os meus conteúdos são relevantes Lembrem de curtir e deixar seu comentário aí pelo vídeo O nosso primeiro teste Das expansões que eles saíram bem tímidos Quando eles secam Ele tem algumas cores que perdem um pouco a saturação Mas as outras ficaram ainda bem contrastantes Bem nítidas Não tem uma expansão uau Mas também não é uma expansão sem graça É uma expansão interessante Se você gosta de fazer Ter manchas mais espontâneas na sua pintura Essa aquarela aqui eu achei bem legal Depois Eu fiz De novo O mesmo teste de expansão em outra folha De Monval que eu tinha aqui Para ver se Poderia ser alguma questão da folha Porque ele estava agindo muito diferente ali E praticamente ficou a mesma coisa aqui Na parte molhada Ele agiu diferente Mas na parte seca Está praticamente a mesma coisa Eles ficam um pouquinho clarinhos Mas ainda tem bastante da cor Esse papel aqui Ele é um papelzinho um pouquinho mais fino Da Monval O outro também era Monval Só que ele era um pouco mais grosso E estava há um tempo no meu painel Não sei se isso teve muita alteração Em relação A nosso teste de opacidade O amarelo Um pouquinho do ciano Um pouquinho doce verde Do verde musgo Um pouco do nosso vermelho Um pouco do nosso ocre Do nosso marfim Eles são bem opacos Porque eles sobrepuseram A nossa risca vermelha Aproximei Mais um pouquinho Para ficar mais fácil de enxergar O marfim cobriu super Então imagina adicionar mais branco Nessas cores que são opacas Elas vão ficar completamente um guache Por isso que Quando a gente está trabalhando com aquarela A gente usa água pura Para fazer nossas transparências E para clarear nossas cores Então não há necessidade De usar tinta branca na aquarela Só se você quiser fazer algum brilho Muito específico Em alguma parte Você pode usar ele puro Para fazer luz, brilho Em partes que tenham brilho bem A mostra Como se fosse um brilho de olho Que tem aquelas bolinhas brancas Sabe? Então no máximo para isso Mas dentro da composição da aquarela Não é indicado que vocês adicionem branco Para a composição ficar transparente Senão você vai perder a graça da aquarela Eu vou tirar as aquarelas aqui do meio E limpar Para a gente fazer as misturas E ver como que a nossa tinta se comporta Então eu vou usar as cores primárias Para fazer as nossas misturas Seguindo a teoria das cores Inclusive tem um vídeo aqui no canal Vou deixar aí em cima E como sempre aqui embaixo também Eu vou pegar o magenta Eu vou então pegar o magenta E colocar aqui no centro Magenta mais amarelo Que costuma dar laranja Na teoria das cores Amarelo cadmium Amarelo primário A proporção do magenta vai influenciar Nessa mistura E aqui está dando um alaranjado Se eu quiser colocar mais amarelo Eu consigo colocar Para deixar o tom mais alaranjado E ele Só nessa primeira parte Foi super fácil misturar E as cores não Separaram Deu um vermelho mais alaranjado Vou colocar um pouquinho mais de amarelo aqui Já transformou facilmente no laranja Um naranja bem forte Bem cenoura Bem bonita Bem vibrante a cor Agora eu vou colocar O magenta E o azul ultramar Para ter uma cor bem Transparente Porque se eu colocar O azul ciano Como no ciano A gente tem o branco Vai ficar muito opaco Eu quero que a minha aquarela Seja bem transparente Então eu vou usar O nosso azul ultramar Misturando os dois A gente já tem o nosso violeta De primeira Muito bonita a cor inclusive A nossa cor secundária O Missy Na nossa nomenclatura Da aquarela É para remeter Que ela é de super fácil mistura E ela realmente é muito fácil de misturar Tem algumas aquarelas Tem algumas aquarelas Escolares principalmente Que o pigmento e durante a mistura Elas se separam muito fácil E demora para você conseguir Misturar perfeitamente bem A tinta Sem que ela faça duas fases diferentes E ela mistura de primeira E até agora não separou Nem durante a nossa O nosso processo de misturar Eu vou então agora misturar o amarelo e o azul Para ver o nosso tom de verde Eu vou colocar pouco azul Uma proporção menor Para não ficar um verde muito escuro E atrapalhar a nossa mistura Deu praticamente o nosso verde musgo Que é aqui Esse aqui é o nosso verde musgo da nossa bisnaga Está uma cor bem próxima a ele Está um pouco mais amarelado Porque eu coloquei um pouco mais de amarelo Se eu quiser colocar um pouco mais de azul ultramar Ele vai dando uma azulada E chega praticamente perto do tom Que a gente tem na bisnaga E isso é muito bom Então em relação às cores primárias A gente tem as nossas cores secundárias Que é o violeta, o laranja E o verde Eles misturam bem Eles continuam transparentes E eles continuam bem cristalinos Digamos assim Porque não tem nenhum pigmento Soltando dessa mistura aqui Na nossa amostra No nosso papel Inclusive Por favor Se vocês querem que eu faça Uma outra análise Uma outra resenha Usando essa aquarela E aquarelando com essa aquarela Deixem aí embaixo nos comentários Sugestões de temas Para que eu possa desenhar e pintar Tá bom? Isso vai me ajudar no processo Do desenvolvimento do nosso vídeo E finalmente O nosso teste de transparência Tem algumas cores Tem algumas cores que são um pouco opacas Tem outras que são um pouquinho mais transparentes Tem outras que são semi-transparentes E outras que são semi-opacas Mas boa parte de vocês Se você colocar pouca água Pelo menos um pouquinho mais de água Você consegue ainda ver Uma certa transparência Nessas adições de camadas Transparentes Lembrando aqui Que eu não usei branco em nenhuma Justamente porque a gente usa Água transparente E água limpa Para poder fazer as camadas Sobrepostas Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Onde eu falo exatamente Sobre transparência na aquarela Vou deixar linkado Aqui em cima E aqui embaixo Então sempre olhem debaixo do vídeo Tá bom? Então essa aquarela é uma estudantil Porque ela consegue ficar transparente Quando você vai passar a segunda e a terceira camada Não sai no pincel Não sai do papel Então é uma aquarela boa Para quem quer começar a estudar aí na aquarela Super indico É isso Espero que vocês tenham gostado Até mais Tchauzinho